Música Pessoal, pessoal, amanhã é seu dia, ó Vamos lá, ô mano Miguel, tira esse boné, velho Não, vou tirar esse boné Vou encher aqui o cantinho E a gente precisa ir, gente É sério Vê só isso não Meu carro de bombeiro, mestre Alguém tem comida, hein Comida? Não, eu tenho um pão Cara, o que você faz com os pães, mano? Me fala Eu como tudo Não, cara, porque eu saí de lá e eu tava com 37 pães E eu ainda tô com 33 Agora eu tô com 5 Cara, sai do meio Você pulou mesmo na hora que eu tava Quebrou a perna, é isso? Vamos lá, vamos lá, galera Ajuda aí, ó Ah, vamos aproveitar e vamos embora Ah, vamos aproveitar e vamos embora Tem mais um Vamos embora Ai É por aqui, ó Vamos embora, vamos embora Vamos, galera, vamos Vamos lá, a gente tá chegando, gente Pessoal Eita, tem que fazer um Mano Miguel, ficou pra trás Vem, 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 vem Vem aqui nas montanhas, velho Caraca, a gente sai do deserto É o mesmo que deixa a gente pra trás Esse bosta A gente sai do deserto pra um monte de montanha, mano Ali, ali tem vários itens Vamos ali, ó Tem, mano Miguel, calma aí Calma aí, eu vou te ajudar Ó, peguei uma máscara de um zumbi Tem, tem, tem aquele papelzinho Aqui Vem, gente, aqui, ó Aqui tem itens Vem aqui, vem todo mundo junto Tem muito zumbi aqui Eu já tô morrendo O mano Miguel tava sendo perseguido Eu fui ajudar ele Pois é Vai lá, mano Miguel Vai lá enquanto eu como Mas cadê você? Tem uma máscara aqui Não, não, não Mas para, agora você vai curtir essa máscara Nossa, tem muito zumbi A gente não pode parar aqui, não Vamos embora, gente Cadê o Creeper? Não sei Tô bem atrás Vem, vem, vem Ah, tá atrás, né 299, 300 Vamos, galera, vamos, galera Ô, galera A gente precisa encontrar outro local Mas falha Olha a minha nova máscara Mas falha Ah, é velho O Andrei tinha Tem um casebre ali, ó Ah, o Andrei tava com essa máscara Eu lembrei dele agora Mas também que ele morreu Velho, não diz isso não Mas também que ele morreu Ó, tem outros itens ali, ó Vamos lá, galera A gente precisa ir Ah, não Eu quebrei minha perna de novo Aí, é mil e quanto? Tem que olhar o livro De quê? De itens De itens De itens Vai, olha os itens aí Y não tá falando Y é altura Z, quer dizer Z 1.083 Nós estamos em 1.027, gente Tem um AP90 com bala aqui Vem logo, mano, Miguel A gente já tá indo Vem, gente Eu acho que a gente tá próximo, hein Ó, mano, Miguel Cadê você? Tá cheio de zumbi aí, ó Cadê você? Cadê o negócio que você tinha guardado? Aqui, ó Do lado Aqui, do lado direito, idiota Bicho, é cego mesmo Eu vou só pegar Ó, a bandagem aqui Tem bandagem Vamos logo Aqui, ó Tem bandagem 1.083 Usa Usa Eita, o merda já tá indo Vem, vem Agora aqui, ó Agora quieto, ó Te tem mofim aqui, ó Mano, Miguel Peraí Olha, a gente tá chegando no local Onde tem árvores Que só tem os galhos agora Que eu tô indo Você deixou a gente pra trás Mas tudo bem A gente tá indo Porque eu ouvi você Vem, vem, vem Pelo amor de Deus Cheguei aqui, ó Vamos lá, galera Eita, preula Nós não podemos morrer aqui Senão a gente vai voltar lá pro deserto de novo Ele só quer o mano, Miguel Calma, gente Pelo amor de Deus Calma, a gente precisa de Calma Ah, é Eu vou morrer Aí, essa machetezinha é boa, hein, mano Gente, é o seguinte Peraí A gente tá Z1080 E o X tá 446 Então se a gente seguir reto aqui Eu acho que daqui a mais uns 3 dias A gente chega lá, mano Então a gente precisa logo encontrar um local pra gente ficar É, antes que a gente seja destruído E massacrado pelos zumbis, velho Caminhar isso tudo sem ter nada aqui Vamos lá, gente Por favor, me segue Meu Deus, tô infectado Eu tinha que te dar a cura Usa aí Ah, né Eu consegui lá naquela fortaleza que a gente Foi Essa é roxo É, que é treco de... Caraca, eu tenho uma arma bem potente Sai daqui, Z1 Vai embora, Z1 Me dá um susto se esse treco funcionou O amarelo é o quê? Nossa, tem uma garrafada O amarelo é coisas de... Tipo, utensílios mais ou menos raros Acho que é isso Boa, hein Eu acho que tem um local ali pra gente ficar, galera Vamos lá, ó Tá mudando a... Procura A coisa de novo, mano Mano, vocês tão deixando um monte de coisa pra trás aqui Mas eu não quero esses itens aí A gente não precisa A gente não tem muito Eu tô cheio Olha aquela onda de zumbi Corre, ô mano, Miguel Pega tudo aí que vocês virem Eu tô cheio Olha, tem um... Eu preciso de óculos, cara Eu não vou ver Eita, não vamos pra esquerda Não vamos pra esquerda Tem um quadradinho Meu Deus Caraca, eu pensava que vocês tinham caído, mano No sério Gente, a gente tá na pista certa Agora tá dando uns lags aqui, mano Tem hora Ó, outro negócio de água aqui, eu acho Uma Sprint Opa Tem um leite aqui Vocês tão achando leite pra... Ó, tem armas Nossa, tem muita coisa Eita, essa máscara aqui é minha Ah, eu ia pegar essa máscara, velho Os caras, quando eu quero um item Ninguém deixa eu pegar Nossa, a máscara aqui é da hora Eu droppou Bandagem, bandagem, ó Peguei Não, peguei não Essa máscara aqui combina com meu cabelo Cadê a máscara? Ah, mesmo Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, nossa Ficou muito boa, mano Mesmo uma bosta É do Cookie Monster Gente, eu tomei um leitinho aqui Eita Eita, verdade Mas nunca nem comi, mano A minha vontade é tão grande Chegar nesse tal local Ai, que surto Eu achei que o melhor Era um subcorredor Aí, gente A gente vai ter que ficar aqui É o jeito, mano Seringa vazia Eita Aí, a gente vai ter que ficar por aqui, galera Outro capacete Eu vou fechar as portas aqui O lugar que eles podem entrar Peguei uma P9 P90 Deve ser uma arma Ah, não Dá pra ir pra aquele caixão lá Pra aquele negócio lá Aquele grandão lá Aquele grandão é melhor da gente ficar lá Vamos lá O que merda é isso? Cara, a gente precisa procurar O melhor local, mano Não, eu tô falando ruim Vamos, vamos, vamos Vamos Tô indo Eu achei que a gente ia Se alocar aqui Cadê você? Eu já tô indo, velho Vem, eu tô vendo você Nossa, aí já sai correndo Ah, quebrei minha perna Caramba Parabéns Tem nada não Chegar lá, a gente se cuida Vamos lá Ah, não Que susto Eu achei que eu tinha quebrado minha perna Eu tava sem grano Ah, tá 700, mano Aí, agora Vamos ter que fechar aqui, hein Calma Aí, boa Boa Calma, calma Opa Coisa militar Tem um Caraca, aqui faz muito frio, mano Nossa Vamos lá, velho Olha, eu peguei um arco e flecha Mentira Deixa eu tirar aqui Deixa eu ver o que é que eu tiro Ah, vou tirar esse negócio de plantação Peguei aqui Quero nem saber Caraca, um zumbi Mestre, você gostou do meu novo chapéu, né Ah, não Eu consegui uma seringa de adrenalina Adrenalina? Mas, pode ser que eu gostou do meu novo chapéu Cadê? Ah, meu Deus O chapéu é um lixo, hein É, essa não é minha Aí, boa, galera Ó, tem um negócio de RBI aqui Tem comida aqui em cima, hein Ó, acabou de dropar Ô, ô, mestre Eu tô muito rápido Ó, é outro chapéu de bombeiro Vem cá, vem cá, Creeper Eu, eu, eu É sério Vai ficar os três com chapéu de bombeiro, mano Cadê? Ah, de entrega Ô, mano, Miguel De entrega? Ah, não, não Não me tira, né Vai, vem cá, vem cá, Creeper Bom, gente Agora nós já estamos bem perto Já tá faltando pouco Vem cá, ô, mano, Miguel Caraca Tô falando, velho Cara, porque eu tô falando Vocês estão aí trabalhando Fazendo o quê, mano? Eu ia colocar a fonte de água infinita aqui Mas, ô, mano, Miguel Tô tampando Ô, mano, Miguel Tapa não, velho Vai colocar o... Gente, mas eu tô com muito frio E amanhecendo o dia A gente parte daqui Pelo amor de Deus Porque É sério Ou calor demais Ou frio demais Isso tá me dando Calafrios Choque térmico Bom, vamos esperar Vamos esperar aí Amanhecer o dia Pra gente sair daqui, beleza? Tá bom, vamos esperar aí Tchau Tchau Tchau